Alô amigos, esse é o canal Roberto Kodama, trazendo tudo sobre o jogo Santos e Botafogo de Ribeirão Preto. É hoje, 19 horas, na Vila Belmiro. Você vai saber escalações, onde você pode assistir, desfalques e também arbitragem desse jogo válido aí pela Copa do Brasil, jogo de volta. Antes eu peço a você, meu amigo, alô torcedor do Santos. Se inscreve no canal, dá joinha, deixa o seu comentário e compartilhe este vídeo. Pois Santos tenta reencontrar na Copa do Brasil o caminho das vitórias. A última vez que o Peixe ganhou um jogo foi justamente contra o Botafogo de Ribeirão Preto por 2x0, isso no duelo de ida pela Copa do Brasil. Desde então, foram dois empates, ambos dentro da Vila Belmiro e uma derrota. A equipe do técnico Odair Helman chega para o confronto com vantagem e pode perder por até um gol de diferença para avançar às oitavas de final. Então está, num momento aí, numa situação bem confortável, o Santos de Odair Helman no quesito Copa do Brasil. O Botafogo precisa de uma vitória por dois gols para levar a decisão para os pênaltis ou por dois ou mais gols para garantir a classificação no tempo normal. O time de Ribeirão Preto vem de uma boa largada na Série B do Brasileiro. Líder com duas vitórias, o Botafogo vive seu melhor momento sob o comando do técnico Adilson Batista, que assumiu o cargo no final de fevereiro. Portanto, o Santos vai enfrentar um Botafogo numa boa fase. A transmissão Sport TV e Premier e prováveis escalações, o Santos, do técnico Odair Helman, tem afirmado que utilizará a força máxima sempre que possível e que só pouparia algum atleta em caso de desgaste ou risco de lesão. Os casos do volante Dodd e do meia Lucas Lima, porém, serão estudados, mas a tendência é que dupla comece o confronto. Quem deve perder espaço é Ângelo. O jogador tem sido alvo de críticas por parte da torcida e deixou o campo vaiado no empate contra o Atlético Mineiro. O camisa 11 deve ser preservado e iniciar a partida no banco de reservas. Com isso, a expectativa é que Mendoza ganhe espaço entre os titulares. Vamos conferir, então, o provável Santos, de Odair Helman para jogo desta noite. João Paulo, goleiro, Natan, Messias, Eduardo Bauerman e Lucas Pires, os quatro da zaga, Rodrigo Fernandes, Dodd e Lucas Lima, no meio de campo e no ataque, o Mendoza, o Soteldo e o Marcos Leonardo. Repetindo, João Paulo, Natan, Messias, Eduardo Bauerman e Lucas Pires, Rodrigo Fernandes, Dodd e Lucas Lima, Mendoza, Soteldo e Marcos Leonardo. São desfalques, Lucas Barbosa, lesão no tornozelo esquerdo, Felipe Jonathan, lesão no joelho esquerdo, Luan Dias, lesão na coxa esquerda, Lucas Braga, transição para o gramado e João Lucas também está na transição. Pendurado está o Messias. O Botafogo, de Ribeirão Preto, do técnico Adilson Batista. Com desfalques na zaga, o técnico botafoguense será obrigado a fazer mudanças no setor. Sem o lateral direito, Vidal e o defensor Diogo Silva machucados, Adilson Batista deve colocar Tássio e Lucas Dias com Márcio Silva também na disputa por essa vaga na zaga. Do meio para frente, a expectativa é que o treinador mantenha o time que venceu o Sampaio Correia por 1 a 0 pela Série B do Campeonato Brasileiro. Na última sexta-feira, com Gustavo Xuxa na armação e o ataque formado pelo trio Robinho, Osman e Salatiel. Provável time do Botafogo, Matheus Albino, Vidal, Carlinhos, Lucas Dias ou Márcio Silva e Jean Vitor, Guilherme Madruga, Felipe Solto e Xuxa, Robinho, Osman e Salatiel. Repetindo, Matheus Albino, Vidal, Carlinhos, Lucas Dias ou Márcio Silva e Jean Vitor, Guilherme Madruga, Felipe Solto e Xuxa, Robinho, Osman e Salatiel. Quem está fora, Vitor Souza, adaptação física, Vidal está na transição, Diogo Silva, dores musculares, Bruno Dentinho, adaptação física e João Veras também, adaptação física. Pendurados, Robinho e Tarik. Arbitragem, o árbitro será Rodrigo José Pereira de Lima, de Pernambuco. Assistente 1, Luanderson, Lima dos Santos, FIFA Bahia. Assistente 2, Francisco Chaves Bezerra Jr., Pernambuco. 4º árbitro, Thiago Lourenço de Mato, São Paulo. Árbitro de vídeo, Igor Júnior, Benevenuto de Oliveira, FIFA Minas Gerais. Está aí todas as informações de Santos e Botafogo de Ribeirão Preto. É hoje, 19h, na Vila Belmiro, pela terceira fase, jogo de volta da Copa do Brasil. Se você gostou do vídeo, dá joinha, dá joinha que sempre apoia o canal. E o mais importante, meu amigo, alô, torcedor do Peixe, te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque aqui no canal, Roberto Kodama, você já sabe. Aqui você tem tudo sobre o Santos. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus.